E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor Field Tested com float 016. Essa USP vale no mínimo 130 reais. Pra participar do sorteio dessa USP é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Daqui uma semana sai o resultado desse sorteio. Boa sorte a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Deixa eu mandar um salve pra todo mundo que tá nesse chat lindo maravilhoso, papito. Tem 650 pessoas na live, eu acabei de abrir a live há 20 minutinhos. E aí, todo mundo já me chama de ator. Inclusive, já deixou dar banho nesse ser aqui. Esse aqui é o meu inimigo, galera. Eu finjo que gosto dele, sabe? Vamos dar mentira aqui. Eu te amo, Gui! Tamo junto, Gui, tamo junto. Eu tô brincando. E, mano, estamos aqui no CSGO.net com uma novidade pra vocês. Se vocês quiserem depositar aqui no CSGO.net, entra pelo link que tá na descrição. Clica no botãozinho verde. E aqui vocês já vão ver uma novidade. Saulinho, é cartão de crédito? Não é novidade, mas é muito bom depositar pro cartão de crédito. Eu deposito. Paypal? Já tinha. Pix? Opa! Está aqui a novidade, papito. Você clica aqui em Pix e vai abrir essa página da G2A Pay. Aqui você consegue comprar os gift cards e pagar por Pix. Então você vem aqui, seleciona o Pix, compra o gift card. Depois que você comprar o gift card por Pix, vai chegar o código no seu e-mail. Maravilha? É, instantaneamente. Você pagou o Pix e já chega o código no seu e-mail. Aí você pega esse código e chega no seu e-mail. Clica aqui em G2A Promo Code. Usa o cupom Saulo aqui, padrão, né? Pra ganhar 40% de bônus. E cola o G2A Code que vai chegar no seu e-mail aqui nessa parte. Você vai ganhar 40% de bônus em cima do seu depósito, como de costume, né? Galera, a rapaziada da live aqui teve uma dúvida. Quando você comprar e quiser pagar por Pix, você seleciona o gift card. Não vai ter a opção Pix exatamente aqui pra você comprar. Você tem que pagar pelo PagSeguro, ok? Você seleciona PagSeguro e seleciona o Pix no PagSeguro. Maravilha? Então, tipo, você... É assim, a gambiarra pra conseguir depositar no site por Pix. Você clica aqui no Pix, escolhe o gift card. Vai pagar? Escolhe o PagSeguro. Paga por Pix no PagSeguro. Recebe o código no e-mail. Vem aqui, usa o cupom Saulo e cola o G2A Card aqui. Maravilha? Ah, uma coisa também. Quem deposita usando o cupom Saulo no csgo.net participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de abril é dessa Carambit Doppler de R$4.300. Vamos lá, clã. Vamos abrir aqui primeiro os bônus points. Padrão. Cinco caixinhas do Fallen, como quem não quer nada. Misa, é o FPS. Obrigado pelo sub, lindão. Chuva de corações nesse chat maravilindro. Opa, aqui veio uma Opinionora. Uma Usa que eu confirmo. E essa Desert Eagle Hand Cannon. Aí, saulinha, essa Desert Eagle toda feiosa. Por que ela vale R$150? Porque com ela, dá pra fazer o contrato de trocas. Vocês podem ver, ela é da coleção da Cobblestone. Ela faz o contrato de trocas pra simplesmente essa M4 aqui. Vou mostrar pra vocês. Essa M4 Knight. E a M4 Knight faz o contrato de trocas pra Alp Dragon Lore. Então, entretanto, todavia, é sim uma Eagle que custa muita grana. Inclusive, vocês acham que eu devo pegar essa Eagle pra fazer um contrato de trocas com ela? Pra tentar pegar a M4 Knight? Sim, sim, sim. Então, vamos, clã. Eu vou pegar essa Eagle. Já vou até solicitar ela aqui. Eu não sei se ela vai estar disponível pra pegar, né? É, ela não tá disponível pra pegar. Ô, gente. A gente vai pegar essa Desert Eagle Printstream de R$140. A gente vai pegar ela. Aí, quando ela chegar, a gente vai vender ela no mercado da Steam. E vai comprar no mercado da Steam a Desert Eagle pra fazer o contrato. Combinado? Maravilha. Vamos que vamos. Galera, tamo com R$928. Será que chegou a nossa Eagle? Chegou a nossa Eagle. Maravilha. A Eagle vale R$850 e veio pouco usada. Essa Eagle é linda, né? Dá até tristeza de vender. Float 0.14 aqui. Não é o melhor float pra uma minimal wear. Mano, dá até tristeza de vender essa Eagle. Mas vamos vender pra fazer a promessa, né? Vamos vender pra fazer a promessa. Tá, galera. A gente vai vender essa Eagle pra fazer uma idiotice dentro da Valve. A gente vai ter 10% de chance de ganhar a M4A1S Knight. Mas, mano. É 10% de chance de ganhar ela e 90% de chance de perder. Ai, meu Deus. Como que é o nome do desertivo? Hand Cannon, não é? Puta que parola. A mais barata na Steam é R$1.400. Esquece. No CSGO Net tava muito mais barato. Era melhor eu ter pego do CSGO Net mesmo. Não, nem fudendo. Vamos, vamos, cancela. Deixa eu fazer o seguinte. Vou abrir aqui duas cápsulas aqui, ó. Pra vir o adesivo gold. Como que é? Eita, passou o herói aqui. E veio o herói aqui, né? Duas cápsulas. Veio o espada gold, papi. Caga e caga, men. Caga e caga. R$30,00. Ok, mas, porra. Tá bom. Tá bom, bagarar. Tá bom, bagarar. Depois eu uso esse saldo que a gente tem na Steam pra abrir umas caixas, então. Vamos fazer agora já. Vamos abrir umas caixas, porra. Pera aí. Com os primeiros, vai ser a coisa mais alerta. A gente tá fazendo tudo. De uma vez. A gente tá fazendo tudo. Com uns R$250,00, a gente vai tentar pegar a Alp Fade. Como quem não quer nada, assim, sabe? Vamos. Primeira. Alp Fade. De primeira. Pum. Segunda. Alp Fade. Alp Fade. Pum. Galera, eu acho que vem na quinta. Na quinta vem a Alp Fade. Na quinta. Na quinta vem a Alp Fade. Donnie! Donnie! Factor New! Factor New, papito! É isso! É isso! É isso! É isso, papito! Cara, é R$1.500,00. Confia! Confia! M4-1s fósforo azul. Ok! Ok! Fala dele! Fala dele! Vamos lá, clã. Agora que a gente já ganhou... Mano, a gente ganhou uma arma de... Nossa, já deu bom. Já deu bom. Vamos abrir qual caixa, clã? A gente tem aqui a do Horizonte, a Segunda Spectra. Mano, eu vou confiar na Segunda Spectra. Spectra é hippie. Então, fica vendo a Imperatriz e StatTrek Factory New, que eu vou vir. Fica vendo. Ai, meu Deus. Vamos no modo rápido, como quem não quer ver. Pou! Ah, peraí, ó. Eita, travou. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ah, peraí. Tem spoiler ali do lado, mano. Pera. Tem que ser mais, ó. Ninguém vai ver, irmão. Vai ser na surpresa. Vai ser na surpresa. Vai ser na surpresa pra todo mundo. Não é que tem isso, Senhor Ninho. Ok, ok, ok. Fui um teste de 0,16. Ok, 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 ok. Bora. Clay, obrigado pelo sub, lindão. Show de corações. Opa! Ok, ok, ok. Factory New, StatTrek. 300 pau essa AUG, véi. 300 pila essa AUG. Véi, papo 10. 300 conto essa AUG. Nada a ver. Na moral, vou até renomear essa AUG. Eu vou usar ela, véi. Eu vou usar ela, véi. Vou usar essa AUG. Foda-se. É a Passaralho. A partir de hoje, essa é a AUG que o Saulinho irá usar. Passaralho é a nova AUG do Saulinho. Vamos abrir 10 caixas-sal aqui só pra provar que a gente tá com muita sorte, né? Sorteia essa USP pra galera que estiver assistindo esse vídeo. Querem, querem. Posso sortear. Posso sortear essa USP. Caramba, eu acabei de ganhar outra USP, inclusive. Veio a AK... Olha, deu bom, mano. Uma AK Z-Move, uma AK Point Disray, uma ALP Headline, uma USP Neonor Show. Vamos fazer um aprimoramento com... Um aprimoramento não, um contrato com todas elas. Só pra ver qual que é a da fita, irmão. 150 dólar num contrato. Peiba! Ok, not bad. Aí a gente pega uma faca de 130 dólares e joga direto pra luva que nós quer pegar, irmão. Essa luva aqui eu tô tentando pegar há dias, vai. Foi. Por que me beitaste? Mano, vamos tentar ela de novo. Vamos tentar essa luva de novo, mano. 1%. Vamos ver se a gente consegue. Quantos upgrades no 1% a gente precisa pra tentar pegar ela aqui? Fomos de F, velho. Também, olha a chance. Tipo, é isso aqui que eu tô tentando fazer. Uma pessoa a cada 100 ganha. Deu bom! Deu bom, caralho! Quando a gente pensou que ia dar merda, deu bom, pô. Vamos pegar essa luva. Vamos pegar essa luvinha pra nós. Caralho! Caralho, vamos. Caralho, deu bom, claro. Caralho, velho. Vem, 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 vem. Mano, só deu bom por quê, né? Por quê? Por que que deu bom? Hum, cupom Saulo, papi. Tu é esse AOL ali, ó. 40% de bônus. É padrão, né? A gente já tá no lucro mesmo, clã? A gente já tá no lucro mesmo. Vamos tentar uma win alp aqui, mano. Vamos tentar ganhar aquela alp lightning strike aqui, padrão. Eu queria essa alp lightning strike pra mim mesmo, pra eu usar, clã. Vamos tentar pegar ela direto? Vamos tentar pegar ela direto no aprimoramento. Aí, ó, maravilha. A gente tem 10 tentativas exato. 10 tentativas exato. Bora. Ai, por que me beitaste, clã? Mano, eu acho que eu vou tentar uma com um pouquinho mais, mano. Mano, a win 13%, eu confio. Eu confio, mano. 13%, eu confio. Bora. Nice, clã. Nice, nice, nice. Isso é isso, é isso, é isso. Confia no cabeludo. Ih, chegou, galera. Chegou, 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 chegou. Ai, vamos ver. Eita. Bem desgastada. A lua veio bem desgastada, clã. Será que vale a pena a gente pegar ela? Vamos ver. Inspecionar no jogo. Se ela estiver bonita, se ela estiver bonita, até vale. Vamos lá. Ó. Ok. 0,39 é o limite. É o limite, né, clã? É a melhor bem desgastada possível, correto? Tá linda. Tá linda, tá linda, tá linda. 0,39, 0 ainda. 0,38 já é bem desgastada ou não? A gente vai dar uma checada. Mas eu vou aceitar essa luvinha. Vou pegar essa luvinha pra mim. Vamos ver aqui, ó. 0,38 é fio tested. 0,38, 1 já é well on. Então 0,39 fica muito próximo de tá fio tested. Então, mano, é praticamente como se a gente tivesse pego uma fio tested. Tá linda demais, ó. Pegamos uma luvinha bem nice. Então, rapaziada, essa é a luva. Então, se liga na USP do sorteio pra vocês. Bom, ganhei ela nas caixas, como vocês puderam ver. E eu vou sortear ela pra vocês. Pra participar do sorteio dessa USP super linda, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Assim que liberar o trade lock dela, eu vou mandar pra alguma pessoa aleatória aí nos comentários. Fechou? Agora, vamos dar uma olhada na M4A1S que a gente... Ah, ela tá da hora também, hein, clã? Olha, com um adesivinho nela ia ficar top. Os adesivos dourados combina muito com essa M4. Inclusive, eu tô pensando até em craftar ela aqui em live. Se a galera da live aí vai me ajudar, vai falar quais adesivos dourados eu devo comprar pra craftar ela e deixar ela super linda, pra usar mesmo. Porque essa M4, eu acho que ela vai ser tipo a Hot Rod, tá ligado? Vai ter, sim, uma valorização em cima dela. Outra skin que eu quero mostrar pra vocês é a Augie. Augie. Nossa, olha, mano, me surpreendi. Bonita, bonita. Tipo, fora lá no inventário, ela não parece ser tão da hora assim. Gostei, gostei, gostei. Ó, como quem não quer nada. Gostei da Augie. E o nome dela? Passaralho. Top, top, top. Agora, a luvinha com a Classic Blue Jam. Na verdade, é quase Blue Jam, né? Ela é uma Blue Jam Tier 2, essa daqui. É metadezinha a Blue Jam. Agora, vamos mudar de faca. Vamos colocar ela com a faca... Com a Butterfly, ok. Com a Butterfly... Ó, essa Butterfly também é Tier 2, tá vendo? Ela tá bem azulzona, achei que ficou top também. Achei que ficou bem show de bola. Agora, vamos equipar... Essa daqui é Tier 1. Essa daqui é a minha melhor Blue Jam, eu posso dizer. Que é a minha Survival, olha isso. Olha isso daqui, velho. Ela tá praticamente 100% glued, né? É linda demais essa faquinha. E a luva combinou, hein, clã? A luva combinou com ela também. Aqui, é estileto Safira também. Bem nicezinha. Essa estileta aqui, não é a que eu dropei. Mas, quem acompanha o canal há bastante tempo, já viu. Eu ganhando uma estileta idêntica a essa, na caixa da Valve. Eu vim aqui no inventário, abri uma caixa e ganhei uma estileta idêntica a essa. Aí, Salão, qual float que você tinha ganhado? Era 0.01. Essa daqui tá 0.01. É praticamente igual. É a mesma faca. Tem, inclusive, vídeo aqui no canal. É só você procurar. É Saulo Safira. Procura. Saulo Safira vai aparecer. Eu ganhando essa faquinha aqui no CSGO. Dentro da Valve. Foi épico. Então, rapaziada, deixa aí nos comentários qual faca vocês acham que combinou mais com a nova luvinha do Saulinho. Bom, galera, eu ainda tenho cápsula pra caramba pra abrir aqui. Tenho muita cápsula. Mas, quem vai ver eu abrindo essas cápsulas vai ser a galera da live. twitch.tv.saulo Sempre ao vivo aí. Todos os dias. Não, sempre não, né? Todos os dias ao vivo. No período da tarde, noite, madrugada. Os horários variam. Sempre fique ligado nas minhas redes sociais que eu sempre aviso quando eu vou começar a live. E todos os dias tem sorteio muito massa pra todo mundo. Então, galera, eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Lembrem-se sempre de usar o cupom Saulo no CSGO.net. Eu venho nessa. Fui! Tamo junto, men! Tchau! 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 Tchau!